Nós cumprimos e nós prometemos e o Nésio também. O Nésio também cumpre, promete, faz tudo. Que raio de t-shirt é essa, homem? Epá, nem digas nada que isto é a coisa mais difícil, olha, que eu fiz em toda a minha vida, mas olha, teve que ser e com muito gosto. O Alvin é um grande amigo e tu estávamos lá naquela noite e sabes como é que é que ele funcionou e pronto. Conta lá para casa, se ele ganhasse um torneio em Vegas, tinhas que vestir esta t-shirt. A conversa foi, ele estava a jogar four-handed ou five-handed e através do telemóvel diz-me, epá, vou espiuar, vou encostá-lo, já estou a ganhar x dinheiro e estou morto e não vê nada e não vê nada. Eu disse, não, não, vais ganhar isso e eu vou fazer um live com a Ramizola do Benfica. E agora estamos todos a sofrer. E agora pronto, e agora eu ando aqui com isto, mas acho que agora vou fazer a substituição porque isto está mesmo mal hoje. Exatamente, este homem gosta de cumprir propriedades destas e a seguir, esteve a motivar o Alcaline, que nós tivemos o blog no Pagra Pt, que tinha o desafio de fazer mil dólares. E o homem fez? Pois, eu acho que ele, sem a minha pequena ajuda, ele não chegava lá. Eu acho que ele chegava ali aos 900 dólares e estancava e eu sabia que o eggzinho dele ia puxar mais forte e que ia carregar e meter volume e foi o que foi, não é? Então a gente sabe, ele fez o challenge dele, antes do tempo e pronto, e as promessas. E agora, passagem de modelo, sei a t-shirt vermelha que nós não queremos ver. E não a viste mais, nunca mais viste isto. E agora temos aqui, ó, I love Alcaline. E nunca mais viste isto na minha vida. Agradeço aqui um amigo meu que disponibilizou uma shirt, a t-shirt desta coisa. E nunca mais viste aquilo e agora com esta vou arruinar com ele, run online e vou... Vai ganhar o torneio. Eu gosto dessa t-shirt, Alcaline, quero uma destas. Vê se faço ali um double up ou um triple up, porque isto hoje está mesmo mal. Mal, 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 mal. Falando do teu torneio, tens 3 mil fechinhas? Sim, mais ou menos, um bocadinho mais. Tenho para aí 16 ou 17 bebês. É pá, correu mesmo. Nunca tive tanto joguinho como hoje, nunca tive. Foi ao par trio, foi ao par dois pares, top two, levar com runner-runner straight, ou então runner-runner flush, ou então um set-over-set no River. É pá, tem sido mesmo impressionante. E depois lhe alarguei ali um às dama para reis. Aquele jogador a mim não que ia me blafar o River e eu tive que largar e pronto. E fiquei nesta situação miserável. E agora vamos lá ver se isto agora melhora um bocadinho, porque ainda há trabalho para fazer. Muito bem, olha, ainda temos que fazer uma sessão fotográfica depois, porque o Aligate e as outras pessoas no chat estavam a pedir-se umas fotos autografadas. Pois. Menos com a do Benfica, faças com ela. Mas aqui por baixo ainda há mais uma. Qual é esta? Esta. Esta é do Nessi Foot Poker, claro, faltava cá a Foot Poker. Esta usas no dia da Final Table. Vai ser difícil, mas vai ser difícil. Mas pronto, comecei com esta, só 5 minutos, depois vestia do Benfica e já não viste mais aquilo. E agora leva-se a guiante com esta. Muito bem. Vamos até ao fim do dia 2. É, vais passar para amanhã, vamos dar força, que eu gosto desta t-shirt, é muito bonita. Já agora, eu falo sempre na Foot Poker, eu não tenho direito a uma t-shirtzinha, não é? É sim, senhora, aliás, eu vou já falar com o gato, quando mandar SMS agora mesmo e tudo, para te veres. Enquanto ele trata da SMS, nós vamos continuar no intervalo, já sabem, sigam o Live Report do PokerPT.com. Tchau. 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 Tchau.